Os 102 imigrantes clandestinos que viram recusado o acesso às águas territoriais de Malta contra as indicações da União Europeia foram acolhidos esta quarta-feira pelas autoridades italianas na Sicília. O mar calmo dos últimos dias tem favorecido as travessias de grupos de imigrantes provenientes de África para Malta e para Itália.